O que é que eu vou fazer de mim depois tu é a Deus Sem ter a luz dos olhos seus Vai iluminar o meu caminho E vou fazer na minha vida sem você O que é que eu vou fazer Quando eu me sentir sozinho Quando os seus olhos procurarem nos ver Quando o corpo ver sentir a sua falta Eu vou dizer com o coração que eu te pedi Pra nunca mais o que é que no momento desse a gente faz Diga o que é que eu vou fazer depois Quando a gente não for mais nós dois Quando tudo se tornar saudade E nada mais Diga O que faço da minha paixão Diga pro meu coração O que é que no momento desse a gente faz Aguenta com os goela de ouro Depois pega o boi